A Câmara Municipal de Bauru possui 12 comissões permanentes. Uma delas é a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, composta pelo presidente Alexandro Bussola, do PSD, e os membros Edivaldo Mignano, do Cidadania, e Marquinhos Souza, do PSDB. Câmara Municipal de Bauru, a casa da transparência e do respeito ao cidadão.